Forró Garotos Pancadão, a mistura do Brasil DJ Chaca Filho, Moral do Piauí, desfavento com qualidade Deixe o seu like e se inscreva no canal e ative o sininho É paredão ligado quando é bom tá estourado Dança gatinha, creme safadinha A plebousada chega de tanta levantada A galera agita quando eu toco essa pisada Pererere, parará A galera agita quando eu toco essa pisada Pererere, parará A galera agita quando eu toco essa pisada Pererere, parará A galera agita quando eu toco essa pisada Pererere, parará A galera agita quando eu toco essa pisada É paredão ligado quando é bom tá estourado Dança gatinha, creme safadinha É paredão ligado quando é bom tá estourado Dança gatinha, creme safadinha A plebousada chega de tanta levantada A galera agita quando eu toco essa pisada A galera agita quando eu toco essa pisada Pererere, parará A galera agita quando eu toco essa pisada Pererere, parará A galera agita quando eu toco essa pisada Pererere, parará A mistura do Brasil Eu cheguei na balada com estilos A ostentação Portão do contão de ouro A razão do coração A bruna vira quando escuta o barulho do sozão Charada tá de brinco Com a pinta de patrão Reboi a ostentação Reboi a ostentação Reboi a ostentação Na balada com as novinhas Só rolar um esqui do bom Reboi a ostentação 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 Eu tiro o ovo de estilos E de camarão Meu irmão Cheguei na balada com estilos A ostentação Portão do contão de ouro Arrasando o coração A bruna vira quando escuta o barulho do sozão Charada tá de brinco Com a pinta de patrão Cheguei na balada com estilos A ostentação Portão do contão de ouro Arrasando o coração A bruna vira quando escuta o barulho do sozão Charada tá de brinco Com a pinta de patrão Reboi a ostention Reboi a ostentação Reboi a ostentação Na balada com as novinhas Só rolar o uísque do bom Reboi a ostentação Reboi a ostentação Tiro onda de estilos E de camarão Meu irmão Reboi a ostentação Reboi a ostentação Na balada com as novinhas Só rolar o uísque do bom Reboi a ostentação, reboi a ostentação Não tiro onda de estilo e de camaro, meu irmão Reboi a ostentação, reboi a ostentação Na balada com a novinha só rola um isque do bom Reboi a ostentação, reboi a ostentação Tiro onda de estilo e de camaro, meu irmão DJ Chagas Filho, o moral do Piauí Divulgando com qualidade Porró Garotos Pancadão, a mistura do Brasil Ficou quebrando tudo na balada Descendo até o chão, carinha de safada Fiquei observando ali parado Pensando o que fazer, tomou uma cantada Chegou quebrando tudo na balada Descendo até o chão, carinha de safada Fiquei observando ali parado Pensando o que fazer, tomou uma cantada E se eu te pego eu já sei o que fazer Não é o barambara e nem o bereberê Muito melhor do que o tere-tchê-tchê Vou pegar minha rocha e tome, tome, tome pra valer E se eu te pego eu já sei o que fazer Não é o barambara e nem o bereberê Muito melhor do que o tere-tchê-tchê Vou pegar minha rocha e tome, tome, tome pra valer E se eu te pego eu já sei o que fazer Não é o barambara e nem o bereberê Muito melhor do que o tere-tchê-tchê Vou pegar minha rocha e tome, tome, tome pra valer Chegou que a banha todo na balada Eu tinha safadinha, tarinha de safada Fiquei observando ali parada Pensando o que fazer Me dou uma cantada Chegou que a banha todo na balada Descendo até o chão, tarinha de safada Fiquei observando ali parada Pensando o que fazer Me dou uma cantada Minha se eu te pego eu já sei o que fazer Não é o barabara e nem o bereberê Muito melhor do que o tere-tê-tê Você ganha o xitome, tome, tome pra valer Minha se eu te pego eu já sei o que fazer Não é o barabara e nem o bereberê Muito melhor do que o tere-tê-tê Vou pegar o xitome, tome, tome pra valer Minha se eu te pego eu já sei o que fazer Não é o barabara e nem o bereberê Muito melhor do que o tere-tê-tê Vou pegar o xitome, tome, tome pra valer DJ Chagas Filho O moral do Piauí Divulgando com qualidade Porró Garotos Pancadão Acelera, acelera Tira o pé do freio, bota a mão na manivela Acelera, acelera Tira o pé do freio, bota a mão na manivela O pau tá lavado, eu tô acelerado Eu tô na boa, eu tô na paz, eu tô na fé Só é feliz do amor Quem sabe o que quer Só é feliz do amor Quem sabe o que quer Então vem, então vem, então vem, então vem Você é a cara da riqueza Então vem, então vem, então vem, então vem Você é a cara da riqueza Acelera, acelera Tira o pé do freio, bota a mão na manivela Acelera, acelera Tira o pé do freio, bota a mão na manivela O carro tá lavado, eu tô acelerado, eu tô na boa, eu tô na paz, eu tô na fé Só é feliz do amor, quem sabe o que quer Só é feliz do amor, quem sabe o que quer Então vem, então vem, então vem, então vem Você é a cara da riqueza, então vem, então vem, então vem, então vem Você é a cara da riqueza, então vem, então vem, então vem, você é a cara da riqueza Então vem, então vem, então vem, você é a cara da riqueza Acelera, acelera Tira o pé do freio, bota a mão na manivela Tira o pé do freio, bota a mão na manivela Tira o pé do freio, bota a mão na manivela Tira o pé do freio, bota a mão na manivela Tira o pé do freio, bota a mão na manivela Tira o pé do freio, bota a mão na manivela Tira o pé do freio, bota a mão na manivela Tira o pé do freio, bota a mão na manivela Tira o pé do freio, bota a mão na manivela A moda agora é dançar na pisadinha Vou dançar, piriqueta, balance a bundinha Vem no compasso, dê uma rodadinha Só simpatia que comode a pisadinha A moda agora é dançar na pisadinha Vou dançar, piriqueta, balance a bundinha Vem no compasso, dê uma rodadinha Só simpatia que comode a pisadinha Lá vai o meu amor Lá vai meu amorzinho Lá vai o meu amor Lá vai meu amorzinho Remando, remando Remando no barquinho Remando, remando Mas o gostoso é o solinho Aquele pau é jo! DJ Chagas Filho O moral do B.O.I Divulgando com qualidade Forró Garotos Pancadão A mistura do Brasil Mais um apaixonado aí meu velho Vamos se apaixonar Aquele pau aí show! Fico na espera Sabe se você vem A noite está longa Mas tá tudo bem Só falta você O tempo é inimigo E corre devagar Dá uma vontade louca De te encontrar E te matar de prazer E eu fico sozinho Por esse reclamo Só quero te dizer Que é você que eu amo Que não existe tanta mulher Pra mim 11 e meia Eu tô na espera A meia-noite Isso já é 1h da manhã Você me apareceu 1 e meia Que felicidade 2h Quanta saudade Só 10h da manhã Pois eu vou te amar Pra valer E eu Alô Jota Bora meu velho Bora balançar Fico na espera Pra ver se você vem A noite está longa Mas tá tudo bem Só falta você O tempo é inimigo E corre devagar Dá uma vontade louca De te encontrar E te matar De prazer E eu fico sozinho Por esse reclamo Só quero te dizer Que é você que eu amo Que não existe tanta mulher Pra mim 11 e meia Eu tô na espera A meia-noite Isso já é 1h da manhã Você me apareceu 1 e meia Que felicidade 2h Quanta saudade Só 10h da manhã Pois eu vou te amar Pois eu vou te amar 11 e meia Eu tô na espera A meia-noite Isso já é 1h da manhã Você me apareceu 1 e meia Que felicidade 2h Quanta saudade Só 10h da manhã Pois eu vou te amar Pra valer E eu DJ Chagas Filho O Moral do Piauí Divulgando com qualidade Forró Garotos Pancadão A mistura do Brasil Como acreditava em amor A primeira vista Até você aparecer De um jeito inesperado Desculpa Desculpa Mas eu vou dizer O quanto eu te quero Eu sei que você ainda está apaixonada Por esse cara que um dia só te fez sofrer Eu sei que é errado Mas escudo que eu vou te dizer Eu não aguento mais ficar aqui trancado Sem essa decisão Eu preciso de você aqui comigo Pra tirar-me dessa solidão Me dá uma chance De te fazer feliz Me dá uma chance É o que eu sempre quis Me dá uma chance Prometo te fazer Esquecer o que passou E te mostrar o meu amor Me dá uma chance Me dá uma chance Me dá uma chance Me dá uma chance É o que eu sempre quis Me dá uma chance Prometo te fazer Esquecer o que passou E te mostrar um grande amor Não acreditava no amor À primeira vista Até você aparecer De um jeito inesperado Desculpa Mas eu vou dizer O quanto eu te quero Eu sei que você ainda está apaixonada Por esse cara que um dia só te fez sofrer Eu sei que é errado Mas escudo que eu vou te dizer Eu não aguento mais ficar aqui trancado Sem essa decisão Eu preciso de você aqui comigo Pra tirar-me nessa solidão Me dá uma chance De te fazer feliz Me dá uma chance É o que eu sempre quis Me dá uma chance Prometo te fazer Esquecer o que passou E te mostrar o meu amor Me dá uma chance De te fazer feliz Me dá uma chance É o que eu sempre quis Me dá uma chance Prometo te fazer Esquecer o que passou E te mostrar o meu amor DJ Chagas Filho O Moral do Piauí Divulgando com qualidade Forró Garotos Pancadão A mistura do Brasil Não, 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 não Olha o dedinho malançando Dizendo que não Não, 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 não Olha o dedinho malançando Dizendo que não Não, 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 não Olha o dedinho malançando Dizendo que não Não, 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 não Olha o dedinho malançando Dizendo que não Até que teve um pouco de humildade Falou só um pouquinho da realidade Que tá sofrendo Quando me viu com outra do meu lado E eu completamente louco, apaixonado Entrou em desespero Entrou em desespero Me liga todo dia querendo me ver Olho na tela não quero atender Amanhã eu mando um vídeo pra você Me liga todo dia querendo me ver Olho na tela não quero atender Amanhã eu mando um vídeo pra você Não, 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 não Olha o dedinho malançando Dizendo que não Não, 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 não Olha o dedinho malançando Dizendo que não Não, 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 não Olha o dedinho malançando Dizendo que não Não, 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 não Olha o dedinho malançando Dizendo que não Não, 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 não Olha o dedinho balançando dizendo que não Não, 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 olha o dedinho balançando e dizendo que não Não, 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 olha o dedinho balançando e dizendo que não Não, 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 olha o dedinho balançando e dizendo que não Até que teve um pouco de humildade, falou só um pouquinho da realidade E tá sofrendo Quando me viu com outra do meu lado, e eu completamente louco, apaixonado Entrou em desespero Me liga todo dia querendo me ver, olho na tela não quero atender Amanhã eu mando um vídeo pra você Me liga todo dia querendo me ver, olho na tela não quero atender Amanhã eu mando um vídeo pra você DJ Chagas Filho O Moral do Piauí Divulgando com qualidade Forró Garotos Pancadão Olha o swingão, olha o swingão Só que tá tocando é os garoto pancadão Olha o swingão, olha o swingão Só que tá tocando é os garoto pancadão Aí o volume dois aí não vem Bora, 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 velho É pra tocar em todos os paredão é o velho É Garotos Pancadão aí Garotos Pancadão tá chegando na balada O som já tá tocando eu vou cair nessa pisada Tá todo mundo doido pra dançar o batidão Esse eu não vou só entre os garoto pancadão Garotos Pancadão tá chegando na balada O som já tá tocando eu vou cair nessa pisada Tá todo mundo doido pra dançar o batidão Esse eu não vou só entre os garoto pancadão Olha o swingão, olha o swingão O som que tá tocando é os garoto pancadão Olha o swingão, olha o swingão O som que tá tocando é os garoto pancadão Olha o swingão, olha o swingão O som que tá tocando é os garoto pancadão Garoto estancadão, tá checando na balada O som não tá tocando, eu vou cair nessa pisada Tá todo mundo doido pra dançar um batidão Esse novo som é dos garotos pancadão Garoto estancadão, tá checando na balada O som não tá tocando, eu vou cair nessa pisada Tá todo mundo doido pra dançar um batidão Esse novo som é dos garotos pancadão Olha o swingão, olha o swingão O som que tá tocando é os garotos pancadão Olha o swingão, olha o swingão O som que tá tocando é os garotos pancadão Olha o swingão, olha o swingão O som que tá tocando é os garotos pancadão Olha o swingão, olha o swingão O som que tá tocando é os garoto pancadão Olha o swingão, olha o swingão O som que tá tocando é os garoto pancadão Olha o swingão, olha o swingão O som que tá tocando é os garoto pancadão Alô minha galera, Marcelo Norte e Norte É isso aí meu velho, bora balançar DJ Chagas Filho O Moral do Piauí Divulgando com qualidade Forró Garotos Pancadão A mistura do Brasil Forrozeiro, forrozeiro, forrozeiro sim Quando eu chego no salão quero ir até o fim Forrozeiro, forrozeiro, forrozeiro sim Quando eu chego no salão Almoçada é só filé, vai, vai, vai meu velho Quando eu chego no salão eu não fico parado Tá cheio de gatinho, vou pegando a minha do lado Eu tomo uma cachaça pra me ficar maneiro Puxo o fogo, o sanfoneiro que chegou o forrozeiro Quando eu chego no salão eu não fico parado Tá cheio de gatinho, vou pegando a minha do lado Eu tomo uma cachaça pra me ficar maneiro Puxo o fogo, o sanfoneiro que chegou o forrozeiro Forrozeiro, forrozeiro, forrozeiro sim Quando eu chego no salão quero ir até o fim Forrozeiro, forrozeiro, forrozeiro sim Quando eu chego no salão quero ir até o fim Eu vou ser o forrozeiro, forrozeiro sim Quando eu chego no salão quero ir até o fim Forrozeiro, forrozeiro, forrozeiro sim Quando eu chego no salão quero ir até o fim Quando eu chego no salão, eu não fico parado Tá cheio de gatinho, eu vou pegando a minha do lado Eu tomo uma cachaça pra mim ficar maneiro Puxo o folo e o salponeiro que chegou Quando eu chego no salão, eu não fico parado Tá cheio de gatinho, eu vou pegando a minha do lado Eu tomo uma cachaça pra mim ficar maneiro Puxo o folo e o salponeiro que chegou Zero sim, quando eu chego no salão, quero ir até o fim Puxo o folo e o folo e o folo sim Quando eu chego no salão, eu quero ir até o fim Puxo o folo e o folo e o folo sim DJ Chagas Filho O Moral do Piauí Tipo Canto com Qualidade